...em reflexão aqui no nosso debate. Uma matéria a acompanhar daqui a instantes. Certo? Por meio que retratam o conciliano. Mas vamos lá. Essa é a gente que você encontre na pumba. Esta aqui é coisa do José Luis Mendonça. Porque não tem nada. Não tem nada. As peças que ela atuadeceu agora são obras literárias. E o tema aqui está solto a tema. Tiramos? Não, deixa seguir. Essa é a obra literária. Essa é o anjo de onde Jesus... A obra literária, mas tem uma outra. Relação existente nas obras de Uanga, nas obras. 05. Relação existente do tratamento da Uanga nas obras. Não, 05. Aqui está a atividade do Palácio do Ferro. Para que seja a passão. E a mais uma solução desse aqui que você gosta? A filosofia Panto é em que existe aquele... O sistema da comunhão vital. Quer dizer, o ser humano vivo está ligado intrinsecamente aos seus antepassados. Maiores remotos ou mais próximos. E está ligado a tudo que se observa na natureza. As árvores, os pássaros. Por ser que vêm animais anunciarem girassos nas famílias. É um processo de memória que está na mente. Agora sim, chama-se o segundo RDO e vai escortar. Chama-se o segundo. É na memória das pessoas também. Esse é José Mendonça. Não, os dois são dele. E vem a confusão. Não, um só está RDO e D, outro está RDO e D1. E eu meti o RDO e D1 antes. Não sei se é que seria o segundo. Não sei. Estivemos a ouvir José Luís Mendonça, deixando aqui também o seu parecer em relação ao tema em abordagem e curso aqui no Manhã de Prozes. José Mendonça realçou também que atualmente as pessoas associam qualquer acontecimento da sua vida à UANHAR. No meio de risco, há os outros produtos que são embandas, homologias e até mesmo no meio de risco. Como, por exemplo, as crianças que têm um sinal no espírito de que alguém da família vai morrer, uma criança de 6, 7 ou 12 anos que vai morrer no dia. E essas falores aí, mas essa criança que foi chamada viva, o que é considerada criança terceira, homologia. Tanto nestas obras, nestas obras, que é a bola com petiça, por exemplo, um dos contos, de Mência da Morda, Wanda e as Estadilas, que é o Máster Kalismático, a obra O Segredo da Morda e muitas outras. Aqui, o sistema sócio-espiritual da Wanda atua naquela correspondência entre cálculos. Nada da vida aqui na África acontece em causa de uma cálcula. Então, as pessoas vão buscar a cálcula, vão ligar um dos cálculos. E o bom é que eles vão dar-nos a medir. Porque tem pessoas que não são firmadas nem horas. E os bairros tem pessoas que não são iguais. A Wanda é uma coisa que está entrada na mente das pessoas. É muito difícil de retirar da mente, a não ser que seja uma pessoa muito pouca. Por isso é que a educação é muito importante. A educação é da primeira infância. E os tutores, os professores, os educadores das crianças têm que retirar esta crença da mente das pessoas. e uma delas pode ser corrigial. Segundo a ciência, a Wanda. Estávamos assim a ouvir o escritor José Luiz Lendonça, a fantasia que era a sua análise da obra Oanda de Oscar Ribas, uma das obras que também vai ser analisada pelos meus convidados de Painel, o João e o Hélder Simbates. Quando olhamos para as obras de Oscar Ribas, o Anga, o Mestre da Moda, do Anga Chico, o Segredo da Morte, a de António de Assis, a de Tonha, a de Rosária da Silva e tantas outras, que leitura se pode fazer tendo em conta a temática escolhida por esses escritores? Alguma mensagem nos está a ser transmitida, nos querem transmitir com estas obras? O teu barco está aberto, vamos à conversa. Sim, o que eles nos querem transmitir é essencialmente que a literatura é um produto cultural, é uma manifestação cultural, nela entendem tudo aquilo que acontece nas sociedades humanas. Eu estive a apreciar atentamente a peça do Mestre Jovelo de Mendoza. Aliado a isso, eu gostava de ler uma passagemzinha de Oscar Ribas, logo na introdução, para falar sobre a estranheza do seu romance e assim da oportunidade à minha abordagem. Para que não vos decepcioneis, é uma introdução do Anga, aos leitores. Desde já declaramos que o presente volume não constitui um romance de sábado, mas um documentário da sociedade negra em luta. Em resultado, reparareis outra atmosfera psicológica, vivereis num mundo de costumes estranhos à volta dos quais predomina o feticismo. Estamos a falar de um autor que terá escrito este romance. Sei que é romance, depois vamos falar sobre isso, dentro de um contexto particular, em que a sociedade leitora era dominada essencialmente por pessoas que tinham uma perspectiva muito diferente daquela vivenciada pelo autor e daquela introduzida pelo autor nas suas obras. Estou a falar concretamente da sociedade colonial. em que tínhamos a Lula era uma província ultramarínia com um nível de alfabetização muito baixa e essas obras eram lidas por curiosos portugueses e alguns brasileiros ou todos aqueles que mantinham contato com a língua portuguesa e por uma, digamos, comunidade muito restreita formada por pessoas assimiladas que iam perdendo até certo ponto alguma ligação com essa dimensão de ser africana. Então, eu dizia na minha introdução que é para falar que literatura é uma manifestação cultural e o traço comum dessas obras todas é o animismo embora na informação que me tinham dado. Era Mestre da Moda e eu não pensei na Bola de Confeitiço embora Bola de Confeitiço viesse no livro de contos com Mestre da Moda nós ainda temos o romance Mestre da Moda também. E essa temática não é muito abordada porque nós temos mais um sujeito subversivo um autodidata que procura dominar a língua portuguesa através de processos de adicionalização não com um devido acompanhamento de um mestre de um professor e etc. Que se formou basicamente sozinho e na sua forma de ser eu pensei aí. Mas é o que eu sei por a C. Júnior que é uma obra que eu já fiz uma leitura há muitos anos eu lembro-me mais do Mestre da Moda e é sobre essa obra que eu vou falar mas que em suma é isso o traço comum entre elas é a manifestação da cultura angolana o animismo o animismo que é do ponto de vista teórico literário aquilo que nos destina da literatura ocidental da literatura oriental eu aqui estou incorporando no ocidente quer os europeus quer os Estados Unidos e toda aquela comunidade que está mais para esse lado é o que nos distingue do ocidente do oriente e daquela sociedade hispano-americana ou seja são formas de insólitos que vão da origem ao fantástico que é o bel ao realismo mágico que é hispano-americano e o animismo que é o traço comum de toda a literatura africana que nasce daquele conflito entre a literatura oral e a literatura portuguesa quando Oscar Ribas faz essa apresenta-nos essa passagem ele mostra a dificuldade que é obedecer o cânone do ocidental ok e ele mostra como é que ao nós escrevermos sobre nós próprios vai interferir na forma como essas produções são classificadas e etc e é invertido disso para terminar já nós tivemos autores acredito que é o Castro Romain naquela altura os críticos tinham dificuldade se o colocavam no realismo eles falavam de um realismo estranho numa altura em que o realismo era poética que estava dominando a prosa eles olhavam para a obra do Castro Romain e diziam que é um realismo estranho porque não obtecia economicamente aquilo que estava previsto como sendo realismo João tem a mesma opinião desta passada aqui pelo simbato o paralelismo que existe entre estas obras olhando principalmente para a sua temática e as que continuam a ser escritas atualmente abordando o mesmo tema é uma sugestão para o regresso à nossa africanidade olhando para Angola para as nossas tradições não estamos a regressar nós sempre fomos e nesse contexto começamos no século 19 ao século 20 começa a haver em África um conjunto de produções mais voltadas para o endógeno e estas obras aqui em contexto são prova disto chamadas por muitos como estranho vistas por outros mais tarde como o mágico que existe na América Latina mas que não é bem isto e Henri Garubá vai trazer importante abordagem sobre o religioso chamado aqui animismo para a literatura esse realismo animista produzido por nós voltado para aspectos que para muitos que não conhecem a sociedade africana as sociedades africanas são tidos como estranhos ou insólitos mas que para nós vivemos com isto como diz bem José Luiz Mendonça vivemos com isto convivemos com isto todos os dias faz parte de nós faz parte do nosso museu imaginário como diria Malraux agora é preciso olharmos também um pouco o modo como alguns escritores trazem esta temática ou seja queremos trazer a ideia de wanga como a ideia de feitiço não são coisas iguais eu falar feitiço ocidente tem uma noção e eu quando falo wanga quando falo pemba são coisas que tem conceitos diferentes e aqui entro para um subcampo dos estudos interartísticos literários e filosóficos que é a leitura da alma ou seja queremos procurar sempre algum equivalente para as nossas realidades quando na verdade nem sempre existe isto para ver aqui em Oscar Ribas em Wengashito e em Wengashito não diríamos tanto em Mestre Tamoda mas sim em Manana ou em Caíto Macana Sanzalo ainda em Bola Confeitiço e depois então em Assis Júnior isto os escritores ao trazerem esta temática começam a desenvolver aquilo que o Assis Júnior chamou de romance angolense e hoje José Luiz Mendonça por exemplo publicou em Tempo um livro e vai buscando um pouquinho dessa dessa dinâmica que há pouco vamos entrar nas obras para percebemos um pouco mas eu só provocando João e vamos começar a entrar em outras obras já deu certamente esse livro de José Luiz Mendonça fui eu quem apresentou sim foi João quem apresentou não eu gostava de perceber e acho que os leitores que o exorcem também porque quando a gente olha para um Assis Júnior ou para apostativas nós ainda estamos numa sociedade do ponto de vista da religiosidade africana mas para o passado é um período agora estou a tentar compreender como é que na época contemporânea se consegue trazer esse jogo sem esforçar o que nós desejamos por ficção nós apresentamos a chamada de ficção mas faz parte da nossa reabilita na ficção a nota a nossa introdução que fez experiência deste livro de Oscar Rivas disse que não é um livro de sala mas é um livro que retrata a sociedade negra oculta exatamente isso que quer mostrar e está aqui a fazer o paralelismo entre o período em que elas foram escritas falando de Oscar Rivas falando de Sim Júnior e essas que estão a ser escritas e tenho mas tenho por exemplo do nosso confrade Ernesto Daniel Luiz Sunge que ele vai buscar o Ernesto Daniel vai buscar esse evento também que era um conto fantástico era exatamente isso que eu queria o Luiz Sunge é um conto fantástico mas fantástico no sentido de belo de Ernesto Daniel mas aquela pura criação não estou a ver o Luiz Sunge na dimensão dos fenômenos que hoje nos consideramos paranormais e não são paranormais porque ainda ocorrem na nossa sociedade em Uanga o que é que está na verdade a acontecer na literatura angolana contemporânea o nosso romance é muito virtual é muita transformação e em vez acaba estando mais próximo do realismo mágico do que do realismo animista porque no realismo animista não há fronteira entre o normal e o anormal este realismo animista que faz referência é retratado nestas obras sim com a ANGA em algumas obras que são publicadas atualmente mas que fazem muita diferença ao passado o que é que eu tenho notado para os autores contemporâneos eles querem trabalhar esses fenômenos mas não fazem pesquisa criam na sua cabeça já já eles querem falar eles querem um realismo da própria obra muita ficção como fez a experiência é muito difícil 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 mas muitos dos aspectos que aconteceu por exemplo na América Latina nós como vivemos vivemos longe daquela realidade se calhar temos em mente que não aconteceu mas fomos para lá vamos notar que muitos daqueles aspectos acabaram por acontecer o que eu vejo é que o Lourenço Moçando tem um conto naquele polêmico livro da rapariga que molia a moeda e isso são fatos eu só lembro de ter visto de ter visto uma realidade uma realidade desta aí no asa branca sim no batuta e tal são estes elementos ou seja eu acho que falta nos autores atuar na questão da pesquisa no Menosa ela apresenta por exemplo um personagem um dos personagens tipos que é o Hermes Sumusuku que falece em Angola mas depois ressurge no Egito já com um nome assim meio arabizado procurando conceber as coisas numa perspectiva de surpresa como traz o próprio o próprio sobrenome dele que é Sumusuku que é um mundo é surpresa então isto é o que nós temos aqui como a questão da Maiombola que alguém falece num lado e depois no outro o fulano está vemos o ciclano eu próprio tenho um conto nessa dinâmica também a compreensão do leitor em relação a estas obras porque pelo que pude perceber da vossa pesquisa as obras de Oscar Díguer a Cis Júlio e outras escrituras que vocês fizeram referência no período colonial retrata um bocadinho daquilo que eram as suas vivências as suas vivências a sociedade de uma forma geral muito enraizada nessas práticas as obras que são escritas neste período moderno que o Simbato tem a experiência tem um bocadinho daquilo que a sociedade demonstra mas também faz uso do imaginário de quem as faz escrever qual deve ser a interpretação que o leitor deve fazer dessas obras olha isto é um desafio para a academia é assim dentro da literatura nós permitimos tudo em relação à escrita criativa mas para a interpretação a interpretação deve ser sempre digamos racional ok se se comprovar por exemplo como um conto do Lourenço de São Guarnina que espia moedas que aquilo terá acontecido nós podemos fazer essa relação mas devemos entender que esse texto é concreto é ficção já com os caribas nós temos essa dificuldade em manga porque é o próprio que faz um trabalho de etnografia por isso que eu falo aqui no romance em que há momentos que ele suspende a narrativa para explicar como é que ocorre um determinado fenômeno cultural como um bom pedido como um funeral e não sei o que como um trabalho ritualístico para se fazer mal mas o bom de tudo é que é o anga a verdadeira anga na verdade é o amor que acabou triunfando sobre as outras práticas que não apontam ao bem-estar das pessoas mas a mãe não quis vingar-se mas o amor acabou vencendo então é só a metáfora reparem e Oscar Libras em Ilundo ele discute muito essa questão sobre o conceito de feitiço João já que falou é uma perspectiva acredito ser francesa mas é uma perspectiva mais ocidental ele faz ele chama o anga e a tradução do infinitício mas o velareiro feito isso aqui dentro dessa narrativa acaba sendo o amor que acabou triunfando em tudo não precisou de rituais não precisou de ir a tumbadeiros e etc e acabou vencendo então ao leitor ele naturalmente vai levar o leitor vai naturalmente levar em suas experiências de vida mas quando estiverem sete de estudo tem de entender que ele é um sujeito digamos racional tem de apresentar um estudo agora se se envolver emotivamente com a angra através das suas experiências isso até é bom para fluir o prazer do texto e etc mas no momento da interpretação só falta alguém chegar e dizer que é fluido ou um pecado estamos a falar o leitor deve conceder que há uma distinção clara entre o ficcional e o real mas que a fronteira às vezes é tênue em contextos como o africano é tênue na medida em que vivemos tantas coisas que às vezes parecem surreais mas que são mesmo reais aqui estou a ver por exemplo algo que lá fora deu muita palavra num dos livros do Anjak os transparentes em que havia não chovia mas caia água do teto e lá fora isso foi incrível aqui isso acontece já estão todos lá por lá em cima e depois a água cai normalmente são aspectos que para nós a magia vai aparecer no modo como o escritor trabalha a linguagem o labor da palavra agora ao leitor cabe ver essa limitação das fronteiras tirar o ficcional da obra e conseguir separá-lo do real outro aspecto importante seria também para o leitor ter em conta que estamos a falar de um contexto e é preciso se quiser levar ao campo dos estudos envolver aspectos reais bases que trazem repare que nós aqui estamos a falar de realismo animista e estamos a citar Henri Garubá estamos a falar das obras buscando aqui outros conceitos como o de leitura da alma para questionar a ideia de feitiço e o anga ou pemba são coisas bem diferentes então é preciso o leitor estar envolvido numa atmosfera de saberes para conseguir separar o ficcional do real olha apresentando ao que o João falava em relação transparente de algo tão normal que eles acreditavam que o prédio chovia mas isso tem muito a ver com a autossuficiência da crítica estrangeira e às vezes há alguma falta de pesquisa porque eu acredito que há lá também prédios velhos nessas cidades há lá também prédios velhos e esses fenômenos digamos sociais e arquitetónicos etc ocorrem da mesma forma ok mas em suma o que é normal aqui pode ser considerado anormal para uma outra realidade mas aí está o perigo da estética da recessão nós não podemos fazer a interpretação da literatura só como ouvido pelo processo da recessão nós temos que pesquisar há aí um fenômeno sobrenatural eu vou estudar a veracidade desse fenômeno aí está o fato de eu questionar qual deve ser a interpretação feita pelo leitor tem que ser científica não, mas científica é para o João e o Alder Simbari não, não é todos leitores não, não é todos leitores é bom que os leitores acreditem nós não podemos retirar e a crítica tem isso a crítica tem isso mas eu não aconselho a procurar um beira como o João como o Alder Simbari acredite melhor ainda não, mas exatamente aí não acreditar e olhar para estas obras como obras que venham para promover essas práticas promover questionar de forma crítica vejam o Anga por exemplo a mãe da Catarina que queria fazer mas que Catarina surge naquilo que diríamos Isunje o Isunje é o inexplicável o insólito em Kimbun Isunje é para dizer que não aconselhe essa prática e no fim o amor triunfa é questionar o que há de bom nestas práticas e o que não há de bom até onde vamos praticando isto e até onde não vamos o que perdemos o que ganhamos porque isso é uma realidade que vai acontecendo nas sociedades que alguém está a se destacar e em vez de ajudar é às vezes prejudicado e de forma insólita vê que a pessoa já nem consegue ficar no próprio lugar há uma atmosfera pesada muitas vezes mas também às vezes isso é usado para o bem portanto essa dimensão é que torna aquela ideia do fetiche do francês não bater tanto para que repare que nós temos aquela ideia do Kimbandeiro e a ideia do feticheiro não é a mesma coisa são figuras diferenciadas mas não é só questionar essa religiosidade africana mas também explicar como é que ela se relaciona com a religiosidade ou civilidade e como é que se dá esse jogo de conflito entre ambas e como por vezes esse pensamento ocidental acaba desvirtualizando muitas das nossas práticas porque todas as nossas são pecados são privadas é isso que eu queria esta crítica que pessoas como Helder pessoas como outras poucas é que vão questionando e que às vezes não são bem aceitos porque há uma geopolítica da cultura e o saber ocidental domina feliz ou infelizmente sobre a ciência e quando se questiona por exemplo esse aspecto quando os escritores trazem esta dualidade de um povo colonizado mas que não deixou as suas práticas totalmente não se continua preso a raiz ele vai vai à igreja vai ao hospital da medicina moderna e depois quando funciona vai procurar outros meios que às vezes funciona nos outros meios sim funciona nos outros meios e que depois ele passa a crer que afinal é bom ter sempre um plano B que aquele seria na verdade o plano A mas ela transforma no plano B olha José Nimenosa disse algo muito interessante é como se aquilo não existisse mas quando passamos a crer aquilo passa por exemplo existem certas doenças que foram chamam de doenças tradicionais foram paranormais sim o chipado sim mal-olhado e etc a minha primeira filha deve ser tratada de um mal-olhado aumentou uma ordem não sei o que porque eu queria eu queria eu queria eu queria e aquilo aconteceu realmente mas a minha segunda filha já vai crescendo e eu não tenho necessidade perdeu a fé sim perdeu a fé nesse tipo não eu não acredito que me pode fazer mal ok tem outras crenças agora é sempre uma questão de crenças você vai viver dentro desse espaço e só terás cura dentro desse espaço não poderás ter cura num outro espaço porque tem gente que vem de fora mas também se dá às vezes coisas do tipo alguém veio de fora com a bebê apanha jipado com um olhado leva ao hospital não há solução depois de alguém vem dizer ele primeiro nega eu já estou a falar de algo que já aconteceu nega que isso existe mas depois acaba lá e a filha melhora melhora ou piora mas também é preciso perceber é tal como disse João é preciso diferenciar entre quem faz o mal e quem faz o bem temos o feiticeiro mas temos o curaneiro que na medicina moderna não foi possível encontrar a cura mas através da medicina tradicional colha de raiz de alguns chás a pessoa vai poder recuperar a saúde estamos a falar daquele que cura que é o curaneiro figuras que são mas essa palavra curaneiro está a entrar vários problemas em nossa sociedade fitoterapia curaneiro às vezes você já não consegue dizer quem é o fitoterapeuta quem é o quimaneiro mas esse fitoterapeuta tem uma linguagem muito nossa sim mas é aquilo que trabalha trabalha com raízes trabalha com plantas plantas depois o fitoterapeuta está digamos no processo de conversão da medicina natural sim para a moderna a dita moderna vamos assim com as espas já está a falar no período já há mais moderna a literatura é exatamente sobre isso se nós pudermos nos compreender o segredo da morta o segredo da morta a chinha está doente e vai-se buscar folhas para ser tratada quando vou para o dízimo atualmente como é que é curado só o quarto não está a fazer efeito quem bebe quem bebe tem que fazer que fute tem que fazer massagem com alho e etc então são questões que ainda estão dentro da nossa sociedade na verdade quando eu questionava era uma provocação sobre como os autores modernos tratam essas temas falta pesquisa toca alguma pesquisa mas nós temos alguns esse conto de emoção que falamos o conto do Ernesto não colocaria o ensino do Ernesto não colocaria nessa perspectiva do realismo a minha história que é a criação não a parte que voa e tal mas nós vemos por exemplo aquela a questão do do sereia que aparece esse elemento cá para nós vai acontecendo nós vamos notando indivíduos crianças tidas nesta dimensão mas às vezes não está sem o perigo às vezes e por que devemos questionar essa religiosidade sereia já foi alguém que teve problema de energia também acho que você falou em algum período eu tenho uma irmã uma prima irmã em cabina para que ela usava sobre cabina ela teve esse problema sobreviver e nós dizíamos que ela é sereia com a gravante sim deixou-se com a gravante ela ser gêmea mas essa ideia era gêmea sabia nadar e teve esse problema então nós tínhamos a certeza que ela era sereia mas hoje é casada não tem poder nenhum mas essa ideia essa ideia de ser sereia que aqui é como aquele filho especial não é como do ocidente que ele está pensando em sereia está pensando na água e simplesmente nisso não nós é que estamos a pensar em alguém especial alguém especial como é a capacidade especial que essa pessoa vai adquirindo pelo fato de ter nascido com essa má curvação exatamente estes elementos de alguém que faz por exemplo 10 meses ou 5 anos na barriga o dito ebo ou de alguém que nasce se calhar fica 3 ou 4 meses sem gritar e depois começa a gritar todos estes elementos é que para nós no ato do nascimento e no iluno o próprio Oscar Rivas em pesquisas traz categoriza bem estes aspectos o Jacinto lemos depois vai trabalhar isso na dívida da Peixeira também um pouco estas obras vão trazendo esta dimensão de amplificação da nossa noção de certos termos e criticamente às vezes também de alguns aspectos agora é verdade que em algumas obras atuais vai falhando um pouco disso porque queremos buscar aspectos da Espanha ou da América Latina para tentar adaptar aqui não funciona assim não funciona da compreensão científica de alguns fenômenos que no passado não eram compreendidos e havia toda a questão de procurar o subnatural para poder explicar o surgimento deles e muitos retratam na obra que agora neste período moderno os que escrevem têm uma compreensão diferente e parece que não muitos não compreendem nós estamos aqui a falar de temáticas que muita gente não tem noção se calhar só a partir de agora é que a radicultura neste bom trabalho que vai fazer não tem noção disso as pessoas que não conhecem Ebo as mulheres que não conhecem Ebo nunca imaginam isso não conhecem tal sereia o que é isso muitos se transformaram em escritórios lendo pontualmente determinados autores ocidentais americanos a sociedade hispano-americana nasce do surrealismo sim o Carlin Thier faz parte do surrealismo francês aquilo que está acima do real mostrar como é que nós somos monstros monstros que estão dentro de nós e ao fazer isso ao ficcionalizar isso eles os europeus estão a atuar simplesmente no plano da ficção mas tu quando chegas na América Latina já encontras esse processo de sincretismo entre a ciência e a religião como é que eu vejo isso? Explicando-se a questão do insólito nas três não vou falar da sociedade oriental porque eu não estudei quando a gente pensa acho que há o yin e yang esta dimensão dos dois ciclos aparece nesse contexto também sim o romance europeu que começa como fantástico mas num contexto da revolução industrial os fenómenos sobrenaturais nascem de trabalhos científicos eu estou a lembrar por exemplo do romance o médico e o Munch vai discutir o DS em que Jack Hill é um cientista que procura separar o mal e o bem através da indução de elementos químicos na alma e não sei o que é e ele ao fazer isso cria um monstro tu tens a explicação de como surgiu esse monstro Frank Stein sim Frank Stein sim sim é quase mais no mesmo contexto desses dois livros é quase a mesma coisa tem quase a mesma história e sempre no contexto da ciência ok primeiro é a ciência depois é que surgiu o sobrenatural na América Latina não eles não gostam disso na América Hispânica nós temos um conflito dialético entre a religião e a ciência eles atuam de forma simultânea e o que eu vejo na literatura africana aquela que começa no final do século XIX sobretudo com os romances e vai evoluindo não estou a pensar só não estou a pensar também entre outros nós temos um comércio muito natural não é envolvimento da ciência nós não temos a religião na Europa ciência que dá origem a fenômenos paranormais na América Hispânica religião e ciência confundindo-se 100 anos de solidão e outros livros e aqui nós temos somente esses fenômenos religiosos isso também explica um pouco que tipo de sociedade nós temos em cada um desses pontos a literatura explica a natureza de cada uma dessas mas repare que esta povoação que dá o surreado o dadaísmo europeu resulta daquilo que o Helder disse no começo da conversa que a literatura é um fenômeno sociocultural sendo um fenômeno sociocultural é reparar o contexto em que se dá estes elementos tempos sombrios como diria Ana Arendt e tempos em que sociedade destruída por duas guerras não é? fantasmas começam a povoar os indivíduos e aqui nós contamos com os nossos fantasmas até agora com os nossos elementos tanto nós conseguimos no campo literário mesclar estes dois elementos para problematizar trazer mais uma vertente crítica do que há de bom e de cru há de menos positivo nessa prática a partir da província de Benguela que nos dá alguns subsídios em relação ao tema em reflexão hoje aqui no Manhã para nós temática essencialmente e pecuniais para nossa qualidade anglana a nível da literatura o assunto não muda o seu posicionamento anteriormente referenciado de acordo com o professor de crítico literário David Calipala descrever sobre o feitiço é um exercício complexo e no país poucos escritores da nova geração se dedicam à escrita em causa em virtude das aspirações que a mesma exija o feitiço pode se enquadrar naquelas temáticas listicistas ou do listicismo e um pouco arriscado ou complicado e falar de coisas que muitas vezes existem dentro daqueles problemas pelo fato de estarmos numa situação em que todo mundo tem opinião mas não pode ser nada com o grupo para fazer as práticas também às vezes o mundo diz que o outro não tem mais o jogo que o água pode devolver essa artística e que cada um tem que ser o feitiço é alguma coisa que os tais que te detêm não se abrem para compartilhar e aqueles que falam dele são muitas vezes meros charlatãs ou aventureiros e para escrever os alunos nós precisamos adentrar na alma daquilo que se escreve o feitiço o feitiço o feitiço o feitiço o feitiço não podemos chamar de gelatão é que a literatura não é nação porque tem pontos de pós em suje que o dava a falar é muito bom o que faz isso na instituição da mente mas é mais para aqueles que já possam ser totalmente gêmeos tem elementos da nossa cultura como sereia eu falo nisso mas lá eu falo isso nós temos que começar a trazer isso para se adaptarem a isso vocês não conhecem o aí cai vocês conhecem aí cai mas não conhecem a palavra nisso nós temos que trazer isso sim a academia fala a academia o sétimo juramento de Paulina que é uma escritora moçambicana havia mais profundidade no tratamento do feitiço mas não estamos aqui a desmerecer a obra Wang de Oscar Ritz e outros do ponto de vista de que a literatura é trazer as humanidades no papel então o que está a acontecer é o que vira tendência de escrita e a juventude penso que tem interesse em assuntos mais universalistas matemática como o amor as discussões diárias penso que temos menos escritores indigenistas por outro lado da vida calipada tende a criação de bolsas literárias para incentivar a escrita sobre questões consideradas atualmente esquecidas mas que representam algum valor cultural para o universo literário angolano é necessário que se criassem bolsas literárias para incentivar a escrita de determinadas temáticas que se acham estar a cair no mar do esquecimento ou a cair em visoso alguns vão escrevendo eu mesmo estou a urgir e a prefaciar um livro de um jovem catumelense e que fala das perpências do rio catumela e isso está envolvido o feiticismo porém a publicação dos mesmos não tem assim a visibilidade requerida para que se possa então catalogar fazendo parte daqueles que fizeram alguma coisa para a abordagem de determinada temática devemos sim escrever ter a liberdade de escrever os assuntos candentes e não só também devemos fazer uma escrita angajer ou seja uma escrita visionária docente e crítico literário David Calivala e a sua visão faz a necessidade da implementação de impulsos aos escritórios para maior desenvolvimento da escrita sobre as raízes era assim a jornalista José Contraí das bomba que em conversa com o crítico literário David Calivala deixando aqui a sua contribuição à volta do tema em destaque nesta edição de manhã de prosa estamos a olhar sobre a relação existente no tratamento da Uanga nas obras de Oscar Ribas de Oñenga Chito Adoro de Assis Rosária da Silva Contraúe dentre outras obras que também abordam esta temática ouvido evidentemente a conversa aqui do José Contraíres na província de Benguela e o crítico literário apontou a força um pouco daquilo que vocês já fizeram referência que os escritores da atualidade quando abordam este tema não fazem com a profundidade desejada são poucos agredíveis até chamou de charlatá um bocadinho pesada e que são poucos que o fazem olhando também não só porque são poucos a escrever mas olhou também para aquilo que é o número reduzido de leitores para estas temáticas ou para esta temática sim olha eu respeito muito David Calizana meu contemporâneo meu anel era uma das vozes mais autorizadas de Benguela mas eu acho que essa questão do interesse por temas mais universais tem muito que ver eu não vou chamar não vou chamar de desprezo vou falar de desconhecimento que existe em relação a nossa cultura dentro da própria academia as vezes quem ensina cultura mulana num curso de jornalismo é brasileiro ao invés 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 não há problema em ser um brasileiro porque há muitos brasileiros que aprofundam mais pesquisas do que nós mesmos eles viajam eles viajam vão mesmo no interior e nós não temos essa coragem ao invés às vezes há uns água lusa um explorador é online mas ele está mais fora do país do que outra coisa mas frequentemente tu vês que ele está a fazer viagem vem às vezes não é para passeio para pesquisa o que falta aos nossos escritores jovens é pesquisa mas para que haja pesquisa tem de existir bolsa de criação eu tenho desejo de pesquisar muita coisa mas Deus sabe quanto desejo eu tenho de pesquisar muita coisa mas eu vou viajar vou perder emprego minha família vai ficar sem comédia e etc então eu não vou chamar ninguém de charlatão nem nada disso existem algumas condições que fazem com que nós não chegamos ao nível de pesquisa de um posto de Arribas por exemplo é falta de condição não é bolsa não é incentivo para a criação literária e se tiver esse incentivo com certeza que vão eleger alguém que está na reforma e etc não vão eleger o jovem então nós temos esses problemas o estado da nossa literatura atual temos de ser os culpados temos de ser os culpados não é só atirar pedra ao jovem eu é apreciei aqui os contributos são relevantes mas é preciso e chamo sempre a atenção a isto ao cuidado que se deve ter quando tomamos o lugar de enunciação não é bom chamarmos outros de charlatões porque tentam fazer o que podem nas condições que podem e falar sobre este elemento que o professor Helder traz aqui a conversa desse estado da nossa literatura eu não sei o que é que mais vou falar tudo isso já falei aqui como comentarista residente já falei aqui o que tinha que falar sobre isso resulta de um atraso do nosso sistema de educação provocado por indivíduos que estão bem identificados que cerca de 40 anos pouco fizeram para o sistema educacional e como a literatura tem essa dimensão social não é coisa de outro mundo de outro planeta nós temos essa literatura que temos o tipo de jovens que nós temos os gostos bizarros que hoje predominam devido a este cuidado que não tivemos em boa hora com a questão da educação o interesse constrói-se exatamente a pessoa não tem interesse bem de entrar em contato com o objeto como é que alguém vai ter interesse por algo com o qual nunca mantém esse contato direto sim deixa-me dar um exemplo disso essas questões que nós aqui fomos notando entram numa temática que durante os primeiros anos da independência da Angola eram trazidas com muita força não havia a questão de balcanização como a que existe hoje nós estamos aqui em Angola conhecemos escritores da América Latina mas não conhecemos se calhar nenhum escritor daqui do Congo ou da Namíbia quando naqueles tempos por exemplo haviam aqui obras traduzidas voz africana o Inique era Inique mesmo tínhamos obras que viam muitos leram muitos escritores hoje que estão há mais de 30 ou 40 anos a produzir começaram a ter interesse por essas temáticas quando leram por exemplo Bebedor de Maruvo de Cipriano ou quando leram o Google Ationg que traz questões como Decolonizing Mind e nós hoje estamos desprovidos nisso em grande parte estamos muito mais voltados e diz não é que seja um interesse só de coisas universais tocando em questões que já aqui abordamos e temos em arquivos aqui dessas conversas é mesmo a falta de interesse por questões locais a falta da criação do gosto ou seja precisamos de pôr em prática as políticas culturais que temos temos boas políticas culturais mas a prática dessas políticas culturais é que vão falhando Olha em relação a esta temática vamos ouvir também o primeiro visto o escritor Carlos Calon que mesmo é da opinião que os atores destas obras queriam mostrar a realidade da cultura angolana mas queriam também continuar levantar aspectos negativos sobre o tema feita por Oscar Libas e Wanga Palenga Chico e Mestre da Mora Olha eu já disse que a produzida ele já mandou um sorriso em relação ao feitiço foi uma verdade muito profunda com colágenos à busca de alguma realidade existente mas não faz mal pode aumentar a solução a abordagem feita por e que a sociedade angolana sobretudo a sociedade tradicional não se pode dissociar em conjunto levantam a questão na direção de que falar da cultura angolana sem mencionar o feitiço é um exercício muito diminuto enquanto o feitiço é um fenómeno que tem por si só muitos e muitíssimos vários episódios que mexem com a estrutura da nossa sociedade mexeram com a estrutura social e até mesmo desestruturaram famílias e quimbos para ser mais concretos portanto é uma abordagem muito pragmática é uma abordagem que procura levantar aspectos concretos mas que em muitos casos continuam ainda naquele prisma de ser mito incerteza mentiras improbabilidades etc etc mas de uma outra forma é uma abordagem que merece um olhar crítico de toda a sociedade sem descurar a existência de aspectos que fazem com que esta realidade seja assim de forma sublima ou subliminar por parte de todos os angolanos ou seja na abordagem feita como citados autores há uma certeza o feitiço existe o feiticeiro também como onde estão quem são é uma discussão que vai levar ainda algum tempo ouvimos assim o escritor Carlos Calongo deixando também a sua opinião em relação ao tema concordam com o que eu disse estas obras já me disseram sim eu também concordo que vêm mostrar a realidade ambulana mas também são obras que explicam alguns fenómenos que vão acontecendo a volta dessas práticas e o cuidado que a sociedade precisa ter eu não vejo uma perspectiva negativa em relação a essas obras por exemplo concretamente eu vejo umas cartitas preocupadas em mostrar a cultura ambulana para outras sociedades por isso é que este romance foi estudado em vários lugares ainda antes se eu não estiver enganado antes da própria independência já estava a ser estudado e ele ao fazer isso mostra sim de forma crítica alguns aspectos negativos ele não está aqui para reforçar não está para promover essas práticas mas agora eu tenho uma opinião em relação a sociedades muito religiosas elas desenvolvem-se tecnicamente com uma lentidão exagerada mas o feitiço já foi uma instituição nós não assaltaríamos uma lágrima de mandioca sinalizada como sempre em cabida na década de 90 nós não deitávamos casca de banana no chão sabe porquê e é bizarro alguém pisa nessa casca de banana cai a minha família vai ser cobrada ok e nós eu cresci com essa até agora eu tenho dificuldade em deitar casca posso deitar papel que também é feio errado mas eu não deito nunca casca de banana e às vezes eram meras crenças eram meras crenças para regular o comportamento para disciplinar sim sim aquilo era institucional nós deixamos de ver isso como uma instituição em Yusoba já pão chapada da cara já se pode ofender mais velhos já se pode fazer muita coisa errada e naquela altura nós não tínhamos coragem para fazer essas coisas não estou a defender não estou a defender faz parte das sociedades e não há sociedade que não tenha isto sim agora a verdade é que umas são mais potentes neste elemento ainda em relação a outras num contexto de mundialização e globalização o que torna às vezes a narrativa segundo a qual as sociedades que mais praticam estes elementos são sociedades atrasadas não são sociedades que estão em desenvolvimento mas um desenvolvimento à sua maneira agora os escritores que fazem muito bem este exercício é mostrando que estão ali estes elementos e que às vezes nós queremos esconder ou seja vamos a universidade aprendemos medicina vamos à igreja e a igreja cristianizada ou arabizada islamizada não é? ou indusada quer aniquilar estas formas estas práticas estes hábitos estes retos que nestas obras nós vamos encontrar e o resultado é o que? uma sociedade em muitos aspectos desprovida da sua alma esta sociedade desprovida em muitos aspectos da sua alma vai praticar coisas que nós vamos notando das quais o professor Helder citou aqui algumas verdade que se eu for a uma lábora encontrar ali um bonequinho eu sei que não devo mexer hoje não hoje até levam o próprio do tempo a ver o que só estamos nessa dimensão no interior as casas não precisam de agradecimento ninguém entra na casa do outro sem a permissão porque sabe que o que é do outro é do outro e o Oscar Ribas é dos escritores que mais trabalhou essa questão ele traz isso ali no no Anga mas traz também no conto a Praga essa questão de termos cuidado com a propriedade privada termos cuidado com o que é do coletivo que hoje por não passarmos esta dimensão fomentarmos mais o o capital o econômico a ostentação sobretudo do material estamos com uma crise de identidade com crise espiritual e depois aceitamos tudo e mais alguma coisa menos o que é nosso 11 horas e 53 minutos mas não temos tempo para continuar a conversar mas o essencial certamente foi dito em relação ao tema em destaque nesta terça feira estivemos a olhar para a relação existente no tratamento das obras literárias que têm a manga como temática principal obras como a de Oscar Rimpas do Inga Chito Antônio de Aziz Rosária da Silva e outros escritores ambulantes e como convidado eu tive o Hélder Simbate e o João André Fernandes eu queria convidar o auditório a participar amanhã da Maca Quarta-feira não me esqueçam de lá mas a partir das 16h30 eu serei o leitor e vou falar sobre a produção do conhecimento dentro dos parênteses literários mas vou falar do conhecimento de uma forma geral em África transformações necessárias e vamos falar um pouco de algumas coisas que o João aqui já avançou no princípio e será muito interessante contar com a participação de todos estamos a falar em outra partida a que horas? 16h30 não temos escritores ambulantes acesso livre livre tem água obrigado mais uma vez aos senhores bom dia bom dia também a quem do outro lado nos esteve a acompanhar a continuação de uma ótima terça-feira colocamos amanhã com mais um tema de conversa com quanto à emissão de hoje vai seguir às 12h não perca depois o nosso Angola com o Hilário João nessa reta final o abraço não é só meu mas de toda a equipe com muito gosto aqui esteve a trabalhar